Uma discussão na última segunda-feira, por volta aí das duas horas da tarde, depois de uma bebedeira. Um homem conhecido como Soneca, morador da comunidade do Limão, está ameaçando agora a família do homem conhecido como Canavé. O fato aconteceu que um cidadão lá, chamado Soneca lá, foi tentar tirar a vida do meu cunhado lá, né? Agora meu cunhado se encontra em Santarém, que vai estar fazendo uma cirurgia nos braços dele e na mão, que cortou os tendões da mão dele, pode ficar aleijado, né? Aí nós vimos aqui agora com o delegado, vai tomar uma providência aí. O que aconteceu com ele? Foi segunda-feira, para as duas horas da tarde. Foi uma briga? Foi uma briga lá, de beber logo cedo. Aí meu cunhado estava dormindo lá, ele chegou lá, chamou meu cunhado para beber lá. Aí meu cunhado acordou lá e começou a xingar a minha sogra lá, chamando minha sogra de um nome feio lá. Aí meu cunhado não gostou, aí pegou uma faca e parece que cortou o dedo dele. Aí ele foi na casa dele, pegou um teçado e veio, já veio logo metendo um corte nele já. Cortando de facão, minha cunhada metendo a irmã, né? Aí cortou os braços dele, aqui. Aí foi que a outra mulher dele veio, né? Que se meteu no meio, porque ele disse que ia dergolar ele mesmo, tirar o pescoço dele fora. Aí fica difícil, né? E agora ele continua ameaçando? Ainda continua ameaçando, mandou no áudio. Inclusive a gente tem áudio dele, que ele mandou para a gente, né? Era para ele ir para a Santa Arena, era para ele ir para o inferno. E tu te f*** também, mano. Vou mandar mais esse áudio, eu quero que se f***. Era para ele ir para o inferno, não era para a Santa Arena. Porque a gente não gravei mais de ligação, o que ele falando, né? Que ia matar a minha mulher, matar a minha sogra, matar o resto dos meus cunhados, tudinho. E quem se metesse no meio, ele ia fazer isso. E o Soneca já é um cara conhecido ali no Limão? Já, já é conhecido, já é bastante conhecido pela polícia, eles tudinho lá. A família dele, tudo já é conhecido já no Limão lá. Não era para ele ir para a Santa Arena, era para ele ir para o inferno. E tu te f*** também, mano. Vou mandar mais esse áudio, eu quero que se f***. Era para ele ir para o inferno, não era para a Santa Arena. A família do Canavé, o Alisson, veio à delegacia de polícia civil registrar o boletim de ocorrência. E a partir de agora, a polícia civil vai investigar. O delegado acabou de chegar um caso aqui, lá do Limão, em que um cidadão disse que tem um outro lá, causando aí toda uma confusão naquela comunidade, já muito conhecida inclusive, principalmente ameaça. A polícia civil tomou conhecimento desse fato agora. E quais são os procedimentos atortados? Nós estamos registrando nesse momento o boleto de ocorrência. Vamos ouvir as partes. Pelo que já ouvimos, a vítima foi transferida para a cidade de Santarém, pois sofreu graves lesões. E nós iremos o mais rápido possível tentar intimar o acusado, porque ele vem realizando graves ameaças. Isso também pode até comprometer o voto de algumas pessoas que estão sob ameaça. Então ele será intimado o mais rápido possível para tentar apaziguar essa situação e trazer tranquilidade para esses dias, para a família também que sofreu essas ameaças. Não era para ele ir para a Santarém, não era para ele ir para o inferno. E tu te f*** também, mano. Vou mandar mais esse áudio, eu quero que se f***. Era para ele ir para o inferno, não era para a Santarém. Não era para ele ir para o inferno.